Fala pessoal, me chamo Márcio Souza, sou ex-gestor e ex-consultor do Instituto Sementes, atualmente estou como mentor voluntário daqui e também sou consultor em uma das maiores empresas de consultoria do estado do Ceará. Bom, estou aqui para convidar vocês para participar do seminário Capacitar 2021, promovido pelo Instituto e o Governo do Estado. Vai ter muitos convidados interessantes, muitos temas legais e eu vou trabalhar o empreendedorismo nas escolas. Sei que vai ser um momento muito bom, de muito aprendizado. Conto com a presença de vocês, viu?